Boa tarde, presidente. Boa tarde aos deputados e deputadas e à população que está acompanhando a sessão. Quero, rapidamente aqui nesta tarde, tratar da resolução 3.943 de 2020. É uma resolução do secretário de Estado da Educação, propondo o retorno às aulas presenciais no Estado do Paraná e isto, quando falamos na semana passada, foi dito que não aconteceria. E aconteceu, está convocada por dia 19. A princípio, são 54 escolas de 30 municípios. Mas a resolução, ela não limita o número de escolas. Ela permite em todo o território do Estado do Paraná. E aí, na sequência, o secretário indicou 30 municípios. Nos 30 municípios, ele indicou 54 escolas. Escolas de várias regiões, como região de Umarama, Cianorte, região de Pato Branco, Reunião de Francisco Beltrão, de Ponta Grossa. E são cidades aleatórias, pelo que a gente observou. Porque são cidades, algumas cidades são fronteira. Tem cidade como Santo Antônio do Sudoeste, que é a fronteira com a Argentina, por exemplo. Tem cidade como Barracão também, que aí faz divisa também com Santa Catarina. Tem cidade como Sengés, que faz divisa com o Estado de São Paulo. Tem cidades como Jaguaria Iva, que passa a rodovia por dentro da cidade. E assim, pelo que a gente observou, de modo aleatório. Cidade como Cianorte, como Umarama, como Pato Branco, como Francisco Beltrão. Bom, isto preocupa, preocupa muito. Preocupa os pais, preocupa os estudantes, preocupa os profissionais da educação, as autoridades de saúde. Porque usar essas escolas, esses estudantes, esses profissionais dessas escolas, como uma espécie de experimento, para ver se não morrerá muitos estudantes, muitos profissionais da educação. E se isso não acontecer, então aí pode liberar geral. Então, a preocupação, e muitas comunidades estão se levantando contra isso, dizendo que não querem ser usadas como cobaias. E não há razão para esta convocação. Se não, vejamos. A proposta é, de 54 escolas, fazer atividades extracurriculares. E aí, anotaram algumas dessas atividades extracurriculares na resolução. Como, por exemplo, aprofundamento da aprendizagem. Algo assim, que não é específico. Aí, reforço escolar. Cursos e idiomas. Experimentação e iniciação científica. Aí, outro ponto, a esporte, né? Cultura. E vai pontuando. Então, não são as disciplinas do currículo. São aquelas que são assemelhadas e transversal e que são análogas ao currículo. São chamadas de extracurriculares. Complementares. O mesmo é que isto poderia ser deixado para o próximo ano. Então, alguns estados do Brasil já tomou a decisão de retomar as aulas no ano que vem. Depois de vacinar todo mundo. Depois de ter a segurança para toda a população. Porque, do contrário, nós colocamos em risco profissionais e seus familiares. Colocamos em risco estudantes e seus familiares. E é importante dizer que não tivemos o fim da pandemia. A pandemia continua. Ela está, evidentemente, nesse momento, em queda. E nós precisamos dar continuidade ao trabalho, ao esforço feito até aqui. Para que, de fato, continue em queda. E a gente possa ter, o quanto antes, então, essa pandemia controlada. Porque ela ainda não está controlada. Então, o nosso entendimento é de que é muito... Deputado, professor Lemos, por favor. Minuto para concluir. O nosso entendimento e o nosso apelo ao governador. Que suspenda essa resolução. Que dê tranquilidade a todo o estado do Paraná. Que a gente continue fazendo o esforço que tem sido feito pelos profissionais de educação. pela comunidade, para garantir o máximo possível de conteúdos aos nossos estudantes. Do modo como está sendo feito. E aí, no próximo ano, possamos reforçar as nossas escolas. Com mais profissionais, com mais equipamentos tecnológicos. Com todas as condições, né? Com mais salas, com salas com menos alunos. E a gente possa recuperar este ano. Porque este ano, a pandemia atrapalhou muito a aprendizagem dos nossos alunos. Nós sabemos que precisamos complementar, sim. Mas complementar no próximo ano e com segurança. Então, fica aqui, mais uma vez, a nossa preocupação e o nosso apelo ao governador. E aí, no próximo ano, possamos reforçar as nossas escolas.